Olá, queridos alunos. Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Sextou! Nossa aula de sexta-feira. Aula de artes, meus amores. Mas antes, vamos dar início à nossa aula. Junta as mãozinhas e fecha o olhinho. Papai do céu, obrigado pelo dia de hoje. Abençoa a mamãe, o papai e toda a minha família. Obrigado pelo alimento de cada dia e cura o mundo desta doença. Amém! Olá, coleguinhas, como vai? A sua companhia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinhas, como vai? Olá! Agora sim a gente deu início. Pronto. Hoje, na nossa aula de artes, vamos falar de uma data que passou. Dia 21 de setembro, dia da árvore. Árvore. Quem tem árvore em casa? Quem tem uma plantinha bem grandona em casa? Eu tenho uma aqui, bem grandona. Pronto. E quem é que sabe? O que é que a gente tem que fazer com as árvores? A gente tem que fazer o quê? Preservar. O que é preservar, Tia Lini? A gente tem que cuidar, a gente não pode destruir, a gente tem que aguar elas, botar aguinha, né? Fica lá, ó, botando aguinha. Os frutos para a gente colher, né? É muito bom, não é isso? Então, o dia da árvore foi dia 21 e hoje a gente vai fazer uma aula de artes legal. Vamos precisar de papéis coloridos e uma colinha, tá certo? Pode ser cola branca. A Tia Lini vai usar a minha de emborrachado, mas pode ser cola branca, tá bom? Vamos lá, dá início à nossa aula de artes. Bora! Hoje vamos fazer uma árvore linda, vamos fazer as partes das árvores, tá vendo? Aqui que a Lini já cortou no marrom o tronco da árvore e aqui, ó, um mais escurinho preto que a Lini cortou raiz, cortei de todo jeitinho, tá bom? E aqui só fiz assim, ó, umas ondinhas que vai ser as nossas folhinhas. Aqui vai ser as maçãs, porque a nossa árvore vai ser uma macieira, que é a que coloca o quê? Maçã, isso mesmo. Deixa eu abrir aqui a costa, deixa eu ver se eu consigo. Eita, erros de gravação. Bem rapidinho. Pra gente começar a fazer a nossa árvore. Vou pegar aqui a raiz, vou passar aqui, ó, cola, certo? Passei. E vou colar aqui na pontinha, tá vendo, ó? Na pontinha do tronco. Pronto. Colei aqui na pontinha do tronco, tá vendo? Pronto. A raiz já está colada no tronco. Agora a gente vai colar o quê? Vai colar a parte das folhas. Pega aqui, colei aqui, ó. E vou apertar. Aperta bastante isso. Pronto. Agora a gente vai colar o quê? As maçãs da nossa macieira. Olha que lindo. Pode ser laranja, pode fazer uma bananeira, pode fazer outras frutinhas. Ou pode ser uma pontinha que não precisa de fruta, tá? Pronto. Pronto. Hoje a nossa aula foi bem facinho. O que a Aline precisou de papel azul, papel marrom, um pedaço de preto e um pedaço de vermelho para as nossas maçãs. E aqui está pronto. Pronto. Deixa aqui a Aline falar. Gostaram da nossa árvore? Ficou linda, não foi? Da nossa macieira. Pé de maçã se chama macieira. Olha como ficou lindo. A raiz, o tronco, as folhas e as maçãs, galerinha. Pronto. Façam em casa. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá bom? Pelo WhatsApp. Não esqueça de ir na escola. Toda segunda-feira pega a atividade, tá bom, galera? Vamos lá. Vamos encerrar. Já está na hora de encerrar a tarefinha. Tchau para a tia Aline e para os coleguinhas. Até amanhã. Beijo, meus amores. Boa sexta. Tchau. Tchau. Tchau.